Olá, uma igreja em saída é uma igreja que procura novos caminhos de conversão pastoral, uma igreja em saída missionária, uma igreja samaritana, misericordiosa, solidária, uma igreja em diálogo ecumênico, interreligioso e cultural, uma igreja que vai ao encontro com as necessidades dos homens e das mulheres do hoje e da história, comprometida com o Evangelho de Jesus, uma igreja que acompanha e serve os povos sofridos, uma igreja que percorre novos caminhos em busca da vida digna e plena das pessoas. Acompanhemos a segunda parte da linda reportagem que o nosso pessoal, a Camila Moraes, fez junto ao povo sofrido da Venezuela, que sem lugar, sem chão, migra para o nosso Brasil. Quando o venezuelano decide encarar milhares de quilômetros para chegar ao Brasil, na maioria das vezes fica sem o básico de saneamento. O banho, a água potável para beber e a roupa limpa restauram a dignidade. Por isso, tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista, a Caritas, em parceria com uma instituição norte-americana, conseguiu instalar banheiros, lavanderias e fraudários para os migrantes. O projeto aqui é mais que tudo um projeto de higiene. As pessoas podem chegar, tomar banho, ir ao banheiro, lavar a roupa. As mães podem trocar a fralda do bebê com sabonete, shampoo, para que se mantenha limpo. O projeto Orinoco, que disponibiliza estruturas físicas de banheiro, sanitário, lavanderia, acesso à água potável para essas famílias que não têm o básico, que é tomar banho, que é poder se higienizar, poder lavar a sua roupa. Então a gente tem quatro espaços destinados a essa população, três em Boa Vista, onde tem um grande número de migrantes nessas situações, e também uma em Pacaraima. O migrante não precisa pagar nada. É necessário fazer um cadastro e adquirir um voucher. Nesse espaço, ele consegue tirar a sujeira do percurso para começar um novo trajeto. Depois do banho e com as roupas limpas, já se sentem com mais forças para continuar a travessia que estão fazendo. Chegam realmente com uma extrema necessidade de alimentação, de vestimenta, de abrigamento e de cuidados de saúde. Além da necessidade de regularização pelo documento, de encontrar trabalho, apesar de ter qualidade profissional, mas não tem nenhuma indicação ainda de trabalho. O panorama de 2021 é consequência dos cinco últimos anos de migração. É claro que o panorama de hoje, ele é muito diferente dos últimos quatro anos, até 2020, pelo cenário da pandemia e porque a fronteira também está fechada no momento. O trabalho da igreja, como também das entidades que trabalham, ou seja, pela questão eclesial, pela questão civil, pela questão humanitária, é sim de abrir os olhos de nossos governantes. E até mesmo de nos organizarmos para uma incidência política, porque a grande questão no Brasil é a inexistência de políticas migratórias. Existe esperança além da fronteira, esperança que imove e faz as pessoas lutarem por um lugar melhor, porque querem viver, simplesmente viver. Ora, viver é um direito de todos, direito que deve ser perseguido, direito que deve ser proporcionado. Deus deu a vida e Deus é autor da vida e vida para todos. Aprendamos com esta realidade que acabamos de ver, que possamos nos abrir ao diferente, ao outro, ao sofredor, que precisa de nossa mão misericordiosa, para uma igreja ensaída em busca da defesa da vida. E amanhã tem mais. Tchau para você!